Boa tarde amigos, esse aqui é aquele mini enxame que a gente resolveu pegar o desafio para recuperar, era muito pequeno, mas dá para notar aqui que elas já estão trabalhando né, já está entrando com pólen, já está entrando néctar, já está com florada boa aqui já na Caatinga né, e elas estão trabalhando até bem para a quantidade de abelha que já tem, já nasceram todas as abelhas que eu coloquei, agora vamos ver como é que está o favo né, se a rainha está fazendo postura, hoje tem uns 10 a 12 dias que a gente colocou o favo de cria nascente, agora vamos ver como é que está, como é que está a postura da rainha, se tem postura, vamos ver aí, colocamos também dois quadros de alimento que eu ia eliminar de outra colmeia que eu estava fazendo revisão, aí aproveitei, era uma colmeia que a gente tinha comprado, e ela tinha um início de favo todo deformado, e aí a gente resolveu colocar aqui, tinha um pouco de cria nascente também, e um favo mais novo, mais velho, que tinha só alimento, e até agora elas não consumiram tudo ainda, então por isso que ele ainda está na caixa, mas vamos ver o resultado da postura agora. Bom, está aí, não fumacei, porque é um enxame muito pequeno, mas pelo que eu estou vendo já nasceu muita abelha, tem três quadros aqui, um é lâmina, dois de alimentos, e daquele favo que eu coloquei, era um favo grande, bom, já de cria nascente já, e nasceram todas, se não a maioria, e está aqui bem coberto, elas não consumiram o alimento todo, e vamos ver agora somente a postura da rainha, fazer um serviço rápido aqui, para ver como é que está a postura. Bom, está aqui o quadro, elas já preencheram de mel, uma boa parte, não tinha alimento aqui nesse favo, e elas já estão colocando mel, pouca abelha, mas já estão colocando, não sei se vai conseguir ver aí, mas já está repleto de postura, essa parte aqui não está com mel, está lotado de postura, ovo de um dia, dois, do outro lado aqui, tem já pólen, novo que elas estão coletando, já tem muita postura da rainha aqui, quase todo coberto de postura, esse foi o favo de cria que eu coloquei, como vocês podem ver, já saiu quase 100% das crias, era um favo de captura da outra colmeia que eu tirei, e ela está aí aproveitando bem. Bem, em pleno desenvolvimento a colmeia, tem muita abelha comparada ao início, que praticamente não tinha nada, esses outros dois favos que eu coloquei aqui, foram favos de alimento, e eu coloquei aqui para elas, e a rainha está a todo vapor, vamos ver aqui, deixa eu devolver aqui o quadro, com cuidado para não matar aqui a rainha. Então, o enxame, se não acontecer o problema de pilhagem, pilhagem, como já foi comentado nos outros vídeos, que nós temos aqui, o enxame está salvo, agora é só acrescentar mais um favo de cria, com bastante cria, esse favo aqui, que eu coloquei do lado aqui, é um favo de cria, mas é pequeno, foi um favo que eu coloquei, porque eu ia eliminar de uma colmeia que a gente comprou, e foi uma colmeia enxameada na caixa, e dava para trocar o favo, aí eu tirei esse, e acrescentei as lâminas lá, e aí ia sobrar, ia eliminar, aproveitei e trouxe para aqui, tinha alimento, ia ajudar bastante elas, e também, tinha alguma cria, cria perculada, tinha alguns ovos, um pouquinho, então tá aí, o enxame, o resultado está sendo esse aí, hoje já faz uns, uns dez dias, dez a doze dias, que a gente acrescentou o primeiro favo de cria, então, vamos ver o resultado, vamos ver os próximos, próxima revisão que eu fizer aí, vou acrescentar mais um quadro, e daqui a pouco o enxame está firme e forte aí, graças a Deus, é, graças ao incentivo dos outros irmãos apicultores também, que como nós somos iniciantes, nós tínhamos a nossa dúvida, se vale a pena, é.